Galera, quarta é dia de peixe Estamos aqui para cima da ponte Batendo isca artificial no meio do rio Para ver se capturamos dourados e tucunarés que estão no meio do rio Galera, gostaria de agradecer muito o pessoal Que tem mandado aí os vídeos soltando os peixes Nossa, é uma sementinha que eu estou plantando Que está brotando, viu galera? Está brotando E com essa aí na quarta é dia de peixe Eu queria mandar um abraço para o Elcio e o Codim Da Retífica de Uberlândia, Retífica Líder Um abração aí para a galera Para o Patim, para o Tafarel e para o Emerson Nunes O cara bacana de Campina Verde Galera, quarta é dia de peixe Começa agora nesse visual incrível Água mais incrível ainda E vamos que vamos Vamos tentar pegar uns sucunarés, uns dourados Não é, parça Tafisa? É isso aí, gente Valeu, galera! Quarta é dia de peixe E os predadores não dão tempo Tucunaré azul no Rio Grande Parte de baixo Tentando pescar uns douradinhos Olha quem bateu Tucunaré azul, não é, Tafisa? Pescaria boa hoje, hein? Boa! Pouco prazo de pescaria Planura abençoada Está aí, vai para a soltura que o seu lugar é na água Valeu, parça Tafisa! Galera, quarta é dia de peixe Tentando os seus dourados Olha quem apareceu O senhor Tucunaré Aima Cabeça Vermelha Hoje está sendo campeão, né, Tafisa? Tafisa olhou o equipamento Equipamento voou longe Quarta é dia de peixe Quarta é dia de peixe Seu Tucunaré vai para a água Galera, quarta é dia de peixe O Passa Tafisa capturou um Tucunaré no meio do Rio Com isca artificial Nós tentando capturar dourados, né? Gostaria de agradecer o pessoal que está mandando os vídeos aí De pescaria, soltando os peixes Parabéns pra galera aí E o Passa Tafisa vai soltar o seu exemplar aí, ó Com esse aí, um abraço pro Elcio Codim E o Codim da Retífica Líder de Uberaba Um abraço pra você, galera Vem pescar Piel Sul aí, ó Retífica Líder de Uberlândia O Elcio e o Codim da Retífica Líder de Uberlândia Um abração pra vocês Valeu, galera! Galera, quarta é dia de peixe Planura abençoada Cada dia tem um peixe pra vocês Hoje o Passa Tafisa encarando um douradinho Na artificial, né Passa Tafisa? É bom demais É bom demais Galera, quarta é dia de peixe Rapaz, mas é muito bom É muito peixe Oh, que bonito! E aí, seu Tafisa, parabéns! É muito bom, hein? Qual a isca empregada, Tafisa? Uma cabecinha vermelha aqui de fogo O que que é? A imã? Aê! Peixe embarcado! Passa Tafisa, muito feliz da vida! Quarta é dia de peixe! Peixe! Mostra aí pra nós, Passa Tafisa? Galera, quarta é dia de peixe Passa Tafisa, vai fazer a soltura do senhor dourado Aí, muito bonito! Parabéns, Tafisa! Devagar aqui que eu vou desligar o elétrico Vou pegar direitinho Que lugar de peixe, galera! É na água! Tá aí o nosso dourado aí, ó Quarta é dia de peixe E vai pra água o seu dourado Que o Passa Tafisa capturou Na isca artificial Ima cabeça vermelha Valeu, Passa Tafisa! É que meu sogro gosta de pegar um peixe e é grande E foi bem pego, bicho E vai soltar o bichinho pra pegar um grandão E o bicho foi embora Ensina aí, bote, como é que faz? Mais um pra conta aqui, ó Quantos já hoje? Esse é o sexto Ok, e total? Sexto pialho Olha, eu acho que você pegou cinco Já deu onze já Rapaz do céu! É a primeira vez que eu tô conseguindo ficar na sua frente Eu filmando assim eu peguei um Olha aqui, bote! Olha aqui, bote! Lá, lá, lá! Olha aqui, bote! Lá, lá! Ah, esse Rio Grande é bom demais! Olha aqui, bote! Olha aqui, bote! Nossa! Caldinho até é bom! Olha aqui! Veredinha! Pode! Vamos ver como é que foi o saldo do dia aí Vamos soltar, né? Tem que soltar, né, Veredinha? Ah, deixa o espial crescer Mas vamos contar em voz alta pros meninos ver aí Como é que foi os trabalhos hoje Vamos lá! Um Um Rio Dois Dois Bruto Vamos lá! Três Três Rio Não, levanta tanto Não, deixa na altura do peito aí Quatro Quatro Rio Cinco Cinco Rio Seis Boa Rio Sete Sete Rio Vai pro Rio Oito Boa Rio Nove Nove Rio Dez Rio Onze Boa Rio 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 Han T Frau Ha Rio Rio Pela Rio T Frau Obrigado.